Agora foi. Então... As partes não são muito intuitivas, né? A gente fica em meio maluco. Ai, que louco. É, mas é isso. A gente... Eu vou ficar aqui porque daqui a pouco já começa a acontecer problema, né? É. Depois qualquer coisa eu corto essa parte. Ou a gente pode começar antes também. Ou a gente pode começar. Você tá em São Paulo? Então, estou sim. Aqui, né, nesse momento aí tá bem difícil ficar aqui sozinha. É, só com vocês, assim, conectados com os meus alunos, né? Tá tudo muito esquisito, né? Não tá tendo aula presencial aí, não? Não. Tem agora... Vai ter uma flexibilização a partir de segunda-feira aqui no estado de São Paulo, mas tá tudo muito confuso. É, como ter um protocolo, assim, bem correto pra que não haja muita contaminação ainda, né? Aham. É, se você... Enfim, uma irmã de uma aluna minha que faleceu, né, de aneurisma cerebral porque não encontrou UTI, sabe? Ela poderia ter sido salva em três dias, né? E aí não encontrou UTI, ela foi, teve, acabaram indo no hospital particular e, apesar de todo esforço dos médicos, mas ela faleceu e agora a menina tá fazendo uma vaquinha pra poder pagar o hospital, que ficou em 190 mil reais, acho que dois dias. Que isso. É, o SUS faz a diferença, né? Faz, mas tá tendo, assim, então, o que a gente verificou é que não tem leito de UTI, não é? Que eles falam, ah, 80% ocupado, cadê esses 20% que ela ficou três dias esperando e não conseguiu e veio a falecer, né? Aham. Então, eu acho que vamos abrir de todo jeito a função desse contexto aí nessa relação saúde e economia que a gente salva, não vai acabar salvando ninguém. Nenhum de nada. Aí a educação tá indo pra um buraco também, né? É, são tempos difíceis, né? Aqui em Brasília ainda não chegou nesse nível, mas a previsão é que agora, nesse mês de junho, seja um pico aqui em Brasília. Então, vai ser bem complicado. Eu tenho um amigo que é médico aí em São Paulo. Ele tava, assim, ele me ligou querendo passar um tempo fora porque o negócio tava pesado aí. Aí eu falei, cara, aqui em Brasília tá começando também. Eu vou pra Brasília dia 20, né? Mas aí já comprei máscara, aquele protetor. Ficar de férias, né? Porque tenho férias aqui. Porque aqui, como eu não parei de trabalhar, né? tá precisando ir pra casa um pouco, né? Eu tô, assim, com duas calças. Assim, não tenho roupa quase, né? Que eu vim, assim, pra passar quatro dias. E todo o tempo eu voltava, né? Pra Brasília. E acabou que eu tô, assim, isolada mesmo, né? Mas isso também tem me provocado algumas reflexões aí, né? Sobre o que tá acontecendo. Estou mais interessada em participar, né? Dessas redes criativas de arte, né? É, isso é bem interessante, né? E, assim, essa questão da arte, agora, ela tá bem aflorando. Porque, assim, o pessoal tá vendo o quanto é realmente necessário, né? É, eu acho que a arte sempre foi necessária, né? Aham. É, só que a galera não via muito, assim. Ó, o Arthur entrou dando... O Arthur tá dando bom dia aí. Quem? O Arthur. Arthur? Oi, Arthur. Não dá pra ver, né? Não aparece pra você os comentários? Embaixo... É, só os comentários, mas não as pessoas, né? Porque a gente tem aqui esse... É... Esse design, né? Da mídia digital interativa, acho que precisa ainda ser repensado um pouco. É. Eu acho que o Instagram, ele tá ainda nessa nessa transição, né? Eu tava vendo que eles estão disponibilizando novos recursos. E ainda mais agora, nesse tempo, nesse período, porque tá muita gente utilizando o Instagram, né? Vários artistas, principalmente os artistas. Acho que o pessoal que mais tá fazendo live e mexendo com essas questões são os artistas, né? E os psicólogos. Os psicólogos estão sendo muito importantes também nessa época. Então, mas tem essa... O que eu tenho visto, assim, eu tenho lembrado muito dos textos, né? Até tô relendo do Ben Churran. Vocês conhecem? Sociedade da Transparência. Aham. No Enxame também, né? Eu tenho retomado um pouquinho, né? Até porque hoje a tarde eu também tenho uma apresentação lá junto com o Kiko Barreto e a Universidade Federal da Bahia. A gente tava relendo um pouco, né? Também pra... Por causa de tudo que tá acontecendo sobre essas discussões, né? Ou seja, dessa passagem, né? Que a gente teve de um momento da sociedade eletrônica, né? Com a sociedade digital e como essas interfaces chegam, né? Como essa mídia entrou nas nossas vidas e que crítica, né? E que... Tem um barulhinho, né? E que... Até que ponto elas colaboram pra aproximar as pessoas ou elas fazem com que o isolamento ainda seja mais acentuado? Já estamos isolados, mais ou menos. Então, o que é que tem, assim, de interessante mesmo nesse momento através dessas mídias, né? Então, eu acho que esse trabalho, né? Assim, respondendo um pouco pra... O Bicho Han, que ele acha que nós vivemos um enxame e que... Nesse enxame nós não conseguimos ter aquela voz, né? Da massa evolucionária que as mídias eletrônicas possibilitavam de uma certa maneira, né? Através do próprio sistema, mas nós nos encontramos só com esses grupos, né? E esses grupos que, na verdade, acabam se isolando, né? Então, eu acho que essa participação nesse contexto das mídias, das redes criativas, né? como process, assim, aquelas experimentações que o próprio Google faz, né? Apresentando... Ou seja, propostas de hoje, né? Que estão sendo elaboradas em função desse isolamento sejam tão também interessantes e, de uma certa maneira, pra mim, ele rompe com essa bolha, né? Onde nós nos inserimos. E... Aí fiquei também pensando nessa... Fico revendo um pouco a teoria do Bruno Latour, né? A teoria Ator-rede, onde vai falar exatamente da relação humana-não-humana, né? Que é um tema tão... tão forte. E aí estava conversando também, assim, nas aulas, né? Com alguns alunos de design, porque eles estão, assim, repensando, né? Muitas interfaces, né? Que são... Que nós temos hoje, com outras possibilidades de interação, né? Mas através da voz, mas não nessa interação, nessa relação, assim, social, mas na interação com a própria... Com as coisas, né? Então, eu acho que é isso que... Com a inteligência artificial, né? Deep learning, que é nesse... Ou seja, nessa... Nessa confluência, né? Que acaba... Que vai acontecer, eu acho, algumas outras coisas que são interessantes e, ao mesmo tempo, a gente está vendo fake news, né? Que esses robôs fazem, que as empresas estão comprando. eu acho que tudo isso é um momento, assim, de reflexão bem importante e nós, assim, como, de uma certa maneira, nós temos o controle do código, né? Então, a gente faz parte de um... do que o Willen Flusser vai falar, de uma elite, né? De uma elite que tem, assim, esse domínio, de que maneira, né? Vai usar, está usando isso para... Nesse momento, não é? Em função dessas discussões. E... Eu acho, assim, que atualmente é importante também, é... Eu venho, assim, de uma geração bem tecnotópica, mas a gente está num momento, assim, que percebemos como, por exemplo, nossa eleição foi manipulada, né? Coisas, assim, que naquele momento não estávamos atentos, né? Mas, agora, realmente nos damos conta de que tem um lado, assim, bem perverso, né? E da... E a gente acha que a sociedade tecnológica acabou caindo em função do uso, é... desse uso, né? Dessas pessoas como nós que tem esse controle, ou seja, que tem esse poder, né? De trabalhar com esse código, né? Nós somos os programadores, né? E aí, esses programados, né? Como é que eles ficam? É um pouco isso que... Ou seja, esses programados estão sendo levados à morte, né? Aí, na rua, se contaminando, e... É, só um pouquinho, porque já deu o nosso horário, aí eu vou fazer uma introdução, e a gente já... A gente já começou. Eu tô aqui... É, na verdade, na verdade, começou já. Mas, assim, é porque a gente tem... Eu vou fazer uma introdução, aí eu vou apresentar um pouco do que que é o projeto, aí eu vou falar um pouco de você, da sua trajetória, e aí eu vou fazer alguns questionamentos básicos pra gente iniciar esse bate-bola, que na verdade já começou, né? Tá. Então, vamos lá. Vamos ver. Vamos fingir que a gente tá começando agora. Hoje, teremos a terceira edição do projeto Arte e Inovação em Tempos de Pandemia. É um projeto de extensão aprovado em edital na Universidade de Brasília, e devido ao rápido avanço do Covid-19 em solo brasileiro, as pessoas ficaram mais em casa, e a partir disso, propomos a utilização da transdisciplinaridade do conhecimento para a produção de conteúdo audiovisual por meio de lives, com pesquisadores, artistas, membros da comunidade tradicionais e da cultura popular. Esse projeto busca gerar conhecimento transdisciplinar e disseminá-lo à sociedade em geral, e assim promover democratização do conhecimento. Esse pensamento plural é incentivado e desenvolvido no âmbito do Media Lab UNB, que integra a rede Media Lab BR. Nessa edição, temos a honra da participação da nossa querida professora Suzete Venturelli, direto de São Paulo, e daqui a pouco tem uma escala na Bahia também, né, professora? E aí, mais tarde, você já vai estar na Bahia. Você está de manhã em Brasília e à tarde na Bahia. Olha que coisa legal. É, e de São Paulo. Então, assim, ó, e também minha orientadora no mestrado em arte contemporânea na UNB. Então, assim, um breve histórico para quem não conhece. desde 1986, ela atua como professora, artista e pesquisadora na Universidade de Brasília do Instituto de Artes. Foi coordenadora dos cursos de graduação e pós-graduação em artes na Universidade de Brasília. E, nessa instituição, ela iniciou o programa de pós-graduação em arte em 1991, na área de concentração de arte e tecnologia da imagem. Nesse mesmo ano, inaugurou o primeiro laboratório dedicado à arte computacional, que passa a ser o laboratório de pesquisa em arte computacional, que é o Media Lab, do qual nós fazemos parte, e que integra hoje o Media Lab BR, que é coordenado pelo Cleomar Rocha, que foi o nosso primeiro entrevistado e também meu orientador no doutorado. Então, esse espaço, o Media Lab, ele funciona como um ateliê para a área, reunindo artistas e pesquisadores de arte computacional. A professora Suzete já ganhou diversos prêmios na área de artes, expôs em várias galerias, as maiores aqui no Brasil e algumas no exterior, e é autora referência na área de arte e tecnologia. Ela coordena o encontro internacional de arte e, atualmente, é professora titular da Universidade de Brasília e professora da Universidade Anhembe Morumbi e também é bolsista CNPq 1B. Fiz uma apresentação ilegal, né? Então, assim, professora, eu vou retomar até o que eu coloquei na minha dissertação de mestrado, uma frase, uma fala sua que eu peguei no seu primeiro livro de 2004 e depois uma complementação que você colocou no livro de 2016. Venturelli, 2004, entende que os avanços tecnológicos proporcionaram novas formas de se fazer a arte e as vanguardas dos movimentos artísticos buscaram incorporar novas técnicas e ferramentas às suas criações. Explicita que os movimentos artísticos do século XX, de modo geral, introduziram na arte o desejo pelo novo e rejeitavam cânones de uma tradição determinada pela classe burguesa. Por novas tecnologias, entende-se a fotografia, o cinema e o vídeo e, por tecnologias contemporâneas, as computacionais. Venturelli, e aí já uma apanhada de 2016, complementa que uma das principais características da arte do século XXI é a liberdade em relação a todo controle autoritário e prescrever normas racionais pela estética e tem como objetivo desenvolver a estética, a força da reflexão e, assim, corromper com as alienações das massas, que era o meio que você estava falando agora há pouco, né? Bom, e não querendo puxar a sardinha para esse projeto, mas esse projeto ele traz esses elementos, né? E, então, assim, eu queria que você falasse um pouco mais retomando o que você estava falando, que eu acabei interrompendo para fazer essa apresentação, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esses avanços tecnológicos por meio das suas experiências junto ao Media Lab, na verdade, iniciando pelo o que é a arte computacional, como você vê essas questões. Então, obrigada pelo convite, Rodolfo, e também pela apresentação. tive muita honra de orientar você também, foi um trabalho importante também, né? No avanço aí do nosso conhecimento nesse contexto. Então, eu acho que dessa síntese que você fala do que eu citei em 2004, eu tenho a acrescentar que há uma mudança assim, da mídia eletrônica, para a mídia digital, então, há uma confluência, né? É importante dos artistas para que eles saíssem, né? De um certo sistema burguês, onde o meio dizia exatamente quem, o que mostrar e como mostrar, né? Então, essa fala minha foi mais nesse sentido também, né? Ou seja, o artista que subverte uma ordem, que discute os meios, que discute a sociedade, aproxima a arte do social e as tecnologias de comunicação computacionais, né? Essas tecnologias, elas, de uma certa maneira, propiciaram, né? O artista que ia para a rua fazer intervenção, Sem, assim, um controle nesse sentido, né? discutir o projeto moderno, que é universalista, uma coisa que vem de cima para baixo, né? Onde todo mundo vai usar a mesma cadeira, a mesma coisa, né? Para se colocar e questionar, né? E criando, entrando caminhos alternativos, que era uma palavra que nos anos 1970, 1980, nós usávamos bastante, né? Para poder fazer intervenção urbana, grafites, né? Stickers, né? Que era um movimento, assim, de arte na rua, né? E esse movimento foi muito forte, tanto que surge daí, né? Alguns, alguns trabalhos, assim, algumas teorias como arte sociológica do Fred Forrest, que eu, assim, fiquei amiga também e tenho bastante, assim, admiração, né? Pelas posições que ele coloca, inclusive através de manifestos. E, nesse momento, as mídias, né? Foram super importantes, porque, de uma certa maneira, era possível fazer transmissões, mesmo com as mídias eletrônicas, com outros sistemas de conexão, assim, sistemas alternativos, né? De propósito. Então, nós saímos de um sistema pré-determinado, determinístico, que até hoje existe, né? Que a gente coloca numa caixinha e passamos a criar um outro caminho, e esse outro caminho que, da rua para o civil espaço, foi muito interessante, né? Porque é esse íntimo das redes de comunicação, nessa possibilidade de transpor, inclusive, fronteiras, culturais, e para encontrar outras, ou seja, outras pessoas, né? Que estavam também tentando fugir, né? E estabilizar seus próprios caminhos, né? Sem se submeter a um sistema que nós encontramos até hoje, né? Então, isso foi bem importante também, né? Então, essa relação da arte, né? Dos sistemas computacionais e também os meios, né? De comunicação. Aham. É, e como é que você, assim, como que surgiu a ideia de montar o Media Lab na UNB? Você já tinha retornado, porque você fez a sua formação na França, na Sorbonne, e aí você já tinha retornado, essa ideia surgiu lá na França, foi aqui no Brasil quando você retornou, como que surgiu essa ideia? Porque você tem o meu seu mestrado, ele foi em História da Arte, não foi? Então, eu fiz a graduação aqui na Universidade de Mackenzie em desenho e plástica, licenciatura em desenho e plástica, aí fiz um dos diplomas de estudos aprofundados, né? Que é o tipo de mestrado francês, um deles foi sobre Portinari na História da Arte e Arqueologia em Montpellier, aí fiz um outro junto com um doutorado, que é o primeiro momento do doutorado na Sorbonne, sobre intervenção do artista plástico em contexto urbano, eu comecei, e dei continuidade no doutorado. bom, aí eu já estava assim, para terminar, né, esse doutorado, quando me avisaram que haveria concurso público, seria o primeiro concurso público nas universidades do Brasil para ser professor, então, isso foi em 1980, 1985, quando me avisaram, e aí eu já me preparei, então, ainda não tinha terminado o doutorado, era doutoranda, me preparei para retornar para o Brasil e tentar, aí fui para a Universidade do Brasil, com a cara e a coragem, com o meu pastfólio em papel, embaixo do vídeo, foto, fotografia, vídeo, mas o vídeo ainda era destacando, não tinha, não tinha, não era assim, tão democrático quanto hoje, você tinha que ter o equipamento que era super pesado, mas eram mais as fotografias e aquilo que eu trabalhava como artista plástica, que eu levei, e, bom, além de um, de uma, de algumas, algum pensamento, assim, que no momento a gente chamava de transvanguarda, que era além da vanguarda, que era do Archive Bonito Oliva, um teórico italiano, não é? Tenho até que retomar um pouco dessas coisas, mas que foi super importante e que falava desses caminhos alternativos, e aí, chegando lá, eu fiz o concurso, não, entrei primeiro como professora, como todo mundo faz, substituta, visitante, e aí, no meio do ano de 1986, comecei a dar aula no SEUB também, no ensino médio, né, quando tenho diploma de licenciatura, também fui lá, e tinha bolsa para o meu filho, estava, assim, super sem dinheiro, né, tentando me virar, e foi lá, eu fui aceita também, foi muito legal, porque como eu faço intervenção urbana, com pintura mural, grafite, aí eu fui convidada para dar aula por causa dessas coisas também, né, então, havia uma abertura, né, na escola, para esse tipo de trabalho, que não era aquele, é, de cortar a bandeirinha, né, para São João, né, ou fazer florzinha para colocar na parede, né, então, foi bem legal, achei que aquele momento era um momento também no Brasil, né, tinha acabado a ditadura, até a Sueli Ronique, né, fala que foi um momento, assim, da macro e micropolítica, assim, encontrando, né, até o Gatari veio aqui para o Brasil, né, e fez um, uma cartografia aí com ela, né, vendo o que estava acontecendo no Brasil, foi muito bacana, nessa, também essa, é, ou seja, a tentativa, né, o que aconteceu foi belegado no concurso público, os professores, eles eram convidados, né, por uma, por um grupinho, né, assim, no caso da Universidade de Brasília, antes desse concurso, alguns professores entraram de uma maneira um pouco esquisita, estranha, né, que era, assim, imposta, né, ou seja, o reitor que estava lá há 20 anos, azevedo, ele, então, escolhia quem, ou seja, eram, eram filhos, né, esses filhos da ditadura, enquanto que nós já viemos com esse, essa nova geração, né, a partir dos anos eu acho que os anos 80 e, é, foi o primeiro concurso, né, foi, assim, em arte, pelo menos, em 1986, nessa geração, e aí, é, eu vim com aquele espírito, né, de trabalhar na universidade, onde é um espaço, assim, multi, transdisciplinar, interdisciplinar, encontrei pessoas, assim, também animadas, né, super, é, para mudar, né, o Brasil, fazer parte dessa mudança, e, para não trabalhar mais de maneira cartesiana, né, onde cada área ficava na sua caixinha, entendendo, é, as ideias, né, da, de Capra, né, sobre o ponto de mutação, então, toda essa literatura, né, que surge nesse momento também, foi super importante, né, estamos num, num sistema, né, complexo, Edgar Morin, então, todo mundo, assim, essas, essas ideias, é, é, efervescendo, e as discussões, né, que surgiam, então, a partir disso, eram discussões que eram, que iam além da própria universidade, né, então, havia, assim, esse interesse, né, de provocar também a aproximação, a inclusão de pessoas, através de extensão, então, aí, então, como é que faz? Isso acontece porque nós estamos também nesse meio universitário, que tem uma liberdade de pensamento, entendeu? E aí, quando você introduz o Media Lab, você já estava trabalhando, porque você, você tem uma formação mais nas artes plásticas, né, como você falou, e como é que foi essa transição, para essa, esse meio mais digital, arte computacional? Isso, é, que não era só nas artes plásticas, por exemplo, na Soborno, eu tive a sorte, né, de ter encontrado o François Monard, que é o marido da Vera Monard, né, que é uma das pioneiras em arte computacional, e Frank Popper, né, Frank Popper escreveu Arte, Ação, Participação, onde ele mostrava, né, é incrível, né, os seminários que eu assisti, foram assim, Deleuze, né, também, né, então, que discutiam exatamente essa, esses avanços, né, da tecnologia, e como eu trabalhava com performance, intervenção urbana, e envolvida por essas questões, né, dessa relação da arte, sua função na sociedade, sempre nisso, então, o contexto computacional entrou nisso também, né, porque eu tinha a grande espaço de estar em vários lugares, né, ao mesmo tempo, encontrando as pessoas, e aí surgiram os mundos virtuais, com seus avatais, aí as pessoas que vieram nesses mundos, e foi, assim, um caminho interessante, também, de experimentação, né, sempre aquela necessidade de se estabelecer como um produto terminado, tanto que tem muita coisa que continua depois de não sei quanto tempo, algumas ideias param, porque não deu, por causa da tecnologia, outras continuam, e isso depende também do encontro que nós temos com as pessoas, por acaso, mas é muito em função desse meio, do que também foi possibilitado nessa, ou seja, no espaço de encontro entre arte, ciência e tecnologia, que, a meu ver, se deu para mim na universidade, estudando, né, tanto que o meu doutorado, ele é, assim, acho que eu sou uma das primeiras a fazer doutorado em arte, em ciências da arte fora do Brasil, a maioria eram professores de história da arte, da teoria, não havia esse espaço, né, e o meu orientador, ele criou esse departamento dentro da Sorbonne, Paris 1, em São Charles, e onde esses artistas experimentais que vinham também muito desse, da, que tinha uma relação com arte cinética, que vai lá para o construtivismo, também, encontra, outras relações com alunos que faziam performance, então, foi essa mistura, né, de culturas e de técnicas, e essa não mais separação entre razão e emoção, né, que também em ciência começa a surgir, então, artista é só emoção, não, né, a razão vão estar nesse caminho, então, tinha os artistas mais ortodoxos, né, que trabalhavam mais, assim, numa visão mais ortodoxa mesmo, né, desse tipo de produção, mas, depois, uma confluência nessas tendências, e aí surge o que o Arthur chamou de prospecções, né, éticas, né, que eu achei legal, essa exposição foi muito bacana, né, que ele fez essa curadoria também, acho que mostra bem isso também, né. É, não, isso é bem legal, inclusive a exposição, ela tá online, né, ela continua. uma prospecções afetivas. E aí o pessoal pode entrar, pelo que eu li, ela fica 24 horas por dia, ou seja, uma exposição, uma galeria virtual, 24 horas por dia, que a pessoa pode visitar quando quiser, né, né, isso é bem legal. É, então, assim, é prospecções afetivas.medialab.nb.br, que é o endereço. Isso, quem tiver interesse, né, pode dar uma visitada e tá aberta 24 horas por dia. Isso é bem legal, porque, assim, é o que o, esse curso... Mas, assim, isso é interessante, né, ter uma galeria que fechasse online. É, mas, assim, isso é interessante, porque, assim, essa nova forma de cultura e de pensar, né, é muito diferente, né, assim, os horários, então, tudo, essa transição, ela é bem legal, né. Professora, só retomando, assim, o que você tava falando antes do P1RAM, né, antes da gente dar aquele leve corte e trazer a apresentação. Você falou sobre o código, né, hoje em dia, a linguagem, o código, é uma nova linguagem. E, assim, a grande maioria das pessoas são analfabetas, por isso que você também tinha falado que existe uma certa dominação pelo código. Você podia retomar um pouco isso? Porque, assim, querendo ou não, essa nova linguagem, ela também, no meu ponto de vista, é uma linguagem que é um pouco elitista, porque não é todo mundo que tem acesso, né, assim, a esse tipo de linguagem. E nós vivemos, assim, num país que a maioria das pessoas, assim, pelo menos em situações de distanciamento de grandes metrópoles, tem um certo nível de analfabetismo muito alto da nossa própria língua portuguesa. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, que nem você tava falando, que isso pode ser um dos motivos também dessa dominação, né, de você ver pessoas defenderem desse governo que não faz o mínimo sentido e tal. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Pois é, tem, eu vou falar mais, assim, pensando mais na questão da formação de uma linguagem, né, no caso, quando a gente vê, assim, especificamente sobre o design de mídias digitais interativas, essas interfaces, como nós percebemos hoje, elas são também interfaces que vieram, surgiram, a partir de uma linguagem visual, e que por trás, ou seja, a linguagem visual que por trás tem, tá fortemente relacionada, né, com códigos, né, computacionais, que nós não percebemos, né, na medida em que interagimos, mas que foram importantes, né, nessa interação humano-computador, né, nessa interface, nessa interação humano-computador, possibilitou até mudanças, né, importantes, do modo da aproximação, né, com esses dispositivos, desses dispositivos, com nossas maneiras, o nosso modo de pensar, do humano, então é muito, assim, só para dar um exemplo, a gente pode chamar a máquina de escrever que ela tem uma interface lá, o teclado, as teclas, né, eu sou dessa época, né, ela puxa para cá, você roteça, você tem que parar, levanta, levanta, passa uma coisinha lá para apagar, aguenta e continua, isso daí atrapalha enormemente o seu fluxo de pensamento, né, então hoje nós temos essa outra interface dos editores de texto, por exemplo, isso é automático, então, o modo de pensar, ou seja, está muito mais perto do, né, do que, da maneira, né, de como nós somos, né, essa interface, então ela, por isso que hoje eu acho que a tecnologia já faz parte do corpo, não é mais uma extensão, como um lápis, como uma caneta, é diferente, não é só ação e reação, você tem, e outras, bom, então acho que é nesse sentido, né, que eu vejo essa importância, nesse momento, desse, dessa construção, né, que vem através de uma linguagem que possibilitou uma maior interação humana-computador, né, agora tem uma coisa que você colocou sobre a questão do, da, do analfabetismo, né, mas tem algumas experiências, né, que eu acho, assim, super importantes, como da, da experiência de Nicolas Negroponte, né, que foi diretor do IMIT durante muitos anos, e ele propôs, né, isso foi em 1900 e anos 90, ele foi até para Brasília, estava tentando trazer para cá um projeto que ele tem, né, que é um computador com criança, né, então, um computador onde, tipo, um tablet, na época, com vários programas, softwares, que as crianças trabalhavam sem nunca terem ligado um computador, né, então, crianças não alfabetizadas, ele levou essa experiência para para vários lugares, né, na África, não me lembro exatamente do país, então, você vê as crianças no meio do nada, no deserto, sem escola formal, e elas, e ele entregou esses computadores para as crianças, e aí ele conta, tem até um documentário dele muito bom, é um vídeo, quem quiser conhecer essa vida dele, em 30 anos, ele conta que elas, eles só ligaram, acho que nem precisou ligar, elas descobriram onde ligava a máquina, e que uma semana já estavam mexendo em várias coisas, cinco meses aprender inglês, é incrível, né, então, tem essas experiências, elas não são divulgadas, eu acho que tem um lado muito bacana da tecnologia, e que, de repente, não é só pela escola formal, né, pela... Ah, esse... Isso, isso possa acontecer, então, hoje nós já falamos, né, da geração milênio, né, não sei se tem, a das minhas netas, nasceram, tem uma, tem três, outra, quatro anos, e um vai nascer agora esse ano, que geração, qual o nome, que nós vamos dar, e que é, assim, uma mudança muito grande, né, na psicofísica, não é, ou seja, nesse nosso... Né, no humano, é uma mudança, assim, que acontece, muito com essa possibilidade da interação humano-computador, e agora, é o que vai acontecer com interação, né, com máquina-máquina, né, humano-não-humano, como é que nós falamos hoje, né, isso entra na parte daquela, da conceituação de pós-humano? Então, é, a gente tem umas diferenças, né, entre o transumanismo e o pós-humanismo, no contexto do pós-humanismo, a gente tem essa, no transumano, é uma retomada do, do, do humanismo, né, do renascimento, ainda a gente vê humano no centro de tudo, é assim que eu estou entendendo, né, no transumanismo, enquanto que no transumanismo há uma, uma tendência a humanos estar incluídos dentro de um ecossistema, né, então, essa relação humano-máquina-natureza, é importante não há uma separação entre cultura e natureza, há uma competência nisso, e, onde a máquina, então, faz parte natural, né, que ela faz parte da nossa evolução no sentido darwinista. Então, assim, ela evolui, ela evolui em conjunto com o homem, ou ela evolui em um sentido diferente. Não, ela é humana, ou seja, tem sido, quem produz isso é humano, então, ela é natural, e tem, muita coisa tem sido desenvolvida em função da sobrevivência da espécie, porque nós compreendemos melhor como nós funcionamos, não é? Então, essa tendência, assim, do pós-humanismo, a gente tem, tem aquela universidade do Google, tem, é muita gente trabalhando, né, como o Roy Kurtzweil, que trabalha lá, ele é um pós-humanista, e, então, ele percebe que a inteligência artificial, né, nesse momento, é onde a singularidade vai acontecer em breve, né, daqui a, acho que no Zinte, tem um gráfico lá, que eu não estou me lembrando bem, mais ou menos em que ano, acho que é 2045, que haveria esse momento, então, onde as máquinas, né, ou a máquina vai ter consciência, mas ninguém sabe muito bem onde está essa consciência no cérebro, né, então. a gente tem um pouco de, assim, já tem um, eu falo, um genoma, né, esse genoma do cérebro, tá, tem, eles apresentam, a neurociência tem apresentado, mas me parece que ainda a discussão sobre essa consciência, né, onde exatamente ela está, porque nós já temos, assim, uma visualização do cérebro de várias coisas, né, quando, por exemplo, estamos diante de um fenômeno estético, uma parte do cérebro, ele reage, isso tem comprovado que a estética é algo, não é só cultural, é fisiológico também, porque nós reagimos, então, não pode ser só cultural. Então, daí, daí surgiram outras coisas, né, então, deve ter uma matriz, né, se todo mundo reage no mesmo lugar, né, independente da cultura, talvez, a questão da estética, né, pode ser que tenha uma matriz para isso, né, quem está pesquisando? Se eu não agrade, eu deixo de agradar, né, isso é bem interessante, quem está pesquisando isso, o nome que você falou? Kurtzwein, Roy, Raimundo, né, Roy, Raimundo, então, professora, acho que a gente pode passar um pouco mais... K, U, E, T, Z, W, alguma coisa assim, o nome dele. Depois, depois a gente, a gente pega e passa para quem quiser também, que estiver assistindo. É, então, a gente pode, acho que passar para uma parte, assim, talvez um pouco mais, você citou Deleuze, e a Tari e tal, eu acho que a gente pode ir para uma parte, talvez, um pouco mais filosófica, e até daquele trabalho que está sendo desenvolvido no Media Lab, né, que foi até aquele que você apresentou dos Estados Unidos, que foi desenvolvido pelo pessoal. Você podia explicar um pouco como é que é o funcionamento daquela obra, da Orquídea? como que foi a concepção dela? É do Orquídea e do carrinho? Isso, que imprime, que imprime, e assim, porque ela tenta, ela tenta aguçar vários sentidos. de Orquídea e Estúdio, né, Arthur? Não sei se ele está para cá. É, ele pode escrever, ele não consegue falar, mas ele pode escrever. Então, a ideia surgiu, bom, a ideia surgiu em função dessa relação arte-tecnologia-natureza, e como essa tecnologia poderia também ser manipulada pela natureza, como a natureza poderia controlar e, de uma certa maneira, a gente sabe que há uma, no contexto do conceito de emergência, a complexidade, tem sempre aquela, até o Steven Johnson, né, fala um pouquinho sobre como, por exemplo, um formigueiro, né, consegue, ou seja, umas formiguinhas daquele tamanho se comunicar e desenvolver aquele, não é, aquela coisa que é tão complexa. Então, estudando um pouco essa questão, né, da emergência, de como, ou seja, a natureza, que não é essa natureza humana, também tem esse mesmo poder, né, de se comunicar, de produzir algo tão espetacular, sublime, né, como é a própria natureza. Inclusive, essa palavra surge, né, no século XVII, é cunhada, né, por Longuino, para tentar dar significado, né, a natureza, que é essa que nós buscamos dominar, né, e defender, né, agora o tempo todo, né. Então, acho que foi nisso que esse trabalho surge nesse sentido, e hoje nós temos alguns sensores, né, que podem captar alguns sinais, né, emitidos do ambiente, de vários, da terra, das plantas, do sol, das energias, né, e todas que tem por aqui, e esses sinais, então, poderiam ser convertidos, de alguma maneira, em algo que, metafórica para a mente, para nós, seria essa possibilidade, né, do, ou seja, de uma planta, uma orquídea, controlar uma impressora 3D. Foi essa viagem que nós fizemos, mas, aqui não tem nenhuma, assim, busca para comprovar, né, a verdade, mas é mais uma possibilidade que, com certeza, isso vai ser, ou seja, essa possibilidade está acontecendo. São vários artistas fazendo essas, essas relações, né, e, essas aproximações, né, foi, e daí, surgiu, então, na continuação, a ideia, em função de outros, outras questões que entraram, da professora Elisa Aminari, da Universidade de Brasília, que trabalha com comunidade de risco, né, de um projeto que chama Catadores Gastronômicos, e aí, a gente pensou também nessa plantinha, nessa flor, imprimindo, né, comida, né, dentro desse contexto aí, né, então, seria, aí surgiu, o Pramada, fez um, junto com o Arthur, né, eles elaboraram toda uma impressora de chocolate, aí, uma plantinha controlava o chocolate, que ia caindo num pão, né, imprimindo um pão. É, não, é bem legal, assim, mas fora essa questão que, que a, é, trouxeram pra, pra arte, também tem uma, uma, como é que eu posso dizer, uma questão mais social, né, de participar desse projeto, de levar comida pra essas pessoas, junto com esse outro projeto, tem a questão também que vocês pensaram, é, o pessoal, o Arthur, o Pralas, você também, é a questão de, tipo assim, de despertar novos afetos, sentimentos, sensações, né, não foi isso, assim, tanto é que, quando o chocolate imprime, ele, eles apesaram o cheiro, né, e depois... então, você podia falar um pouco disso, como, como isso é relacionado à arte, né, que, assim, tá se usando a tecnologia pra adentrar novos sentimentos, causar novos sentimentos, antes do... É, outras interfaces, outros sentidos, também, dentro do... da obra, né, então, não só a percepção visual, auditiva, onde nós temos trabalhado muito, mas também o trato, né, você pega o pão, o aroma, né, ou seja, que te envolve com olfato também, então, foi essa, isso, tá dentro dessa pesquisa, assim, de envolver, né, os outros sentidos, né, também nessa, na proposta, né, a gente já tem agora uma linguagem visual, né, que já foi, foi estabelecida desde 1960, nas interfaces gráficas, envolve também as experiências em mundos virtuais, que hoje envolve também, de alguma maneira, através de dispositivos, né, físicos, né, como o mouse, joystick, outro, que nós temos aí tantos, né, as luvas, também essa outra percepção, essa possibilidade de outras percepções estarem também nessas interfaces, né, não só na infração humana ou máquina, mas também com os outros seres vivos, também. É, e vocês foram buscar isso no conceito do Deleuze e Gattari, né? Um pouquinho. Tem a Lilian que tá me procurando aqui. É, e aí, eu lembro que quando a gente tava... Ué, ficou baixinho agora? Ficou? Voltou? Tá indo? Não? É. Então, o nosso tempo tá quase encerrando, mas assim, eu lembro que vocês foram buscar no Deleuze e Gattari, né, que eles falam que a obra de arte é um ser de sensação e nada mais. É, eu não tô ouvindo agora, Rodolfo, ficou bem baixinho. Não? Tá, voltou? Voltou ou não? mas fala mais alto, grita aí. É, então, vocês foram buscar em Deleuze e Gattari, né, aquela que fala que a obra de arte é um ser de sensação e nada mais. E foi daí que surgiu também essa questão de trazer essas novas sensações do tato, do olfato, não foi por aí? Ah, sim, então, tem essa discussão também sobre a função, né, da obra de arte. então, é, há uma, é, então, além dessa aproximação, né, da arte com a sociedade, há também esse caminho da liberdade, né, dessa liberdade onde você, onde você pode propor somente sensação, não é? E, de uma certa maneira, você tem essa relação, apesar da sensação com os perceptos, né, com todo esse envolvimento, né, dessa pessoa dentro daquele contexto, né, como uma imersão dentro dessas, dessas emoções, né, que é tão incrível que não há, né, como eu falei anteriormente, nenhuma separação entre a razão, com a razão, né, essa confluência nesse sentido, apesar de toda a parafernália que tem por trás, né, da arte tecnológica, a arte computacional, você tem essa, esse outro tipo, né, de aproximação com, nessa interação, na interatividade aí com as pessoas, né? Aham. É, bom, professor, o nosso tempo tá acabando, o nosso tempo tá acabando, o nosso tempo tá acabando, tá acabando, e você quer falar mais alguma coisa, a gente tem mais poucos minutos, ou então a gente pode ir despedindo. Ah, eu queria agradecer muito, Rodolfo, essa oportunidade, dizer que você tá fazendo um excelente trabalho, parabéns, esse momento é disso mesmo, e a gente tem que gritar fora, Bolsonaro! Fiz até um trabalho sobre isso, vou aqui mostrar pra vocês, deixa eu ver aqui, eu queria mostrar, só um pouquinho, é bem rapidinho. Tá. Esse daqui, essa é uma visualização de dados das pessoas que estão contaminadas, abaixa um pouco, dados assim da, como é que fala, da África, e aqui do Brasil também, e do dia 20, né, eu procurei tratar, e esse aqui é o trabalho que eu fico exercitando o meu pulmão, vocês estão vendo? Abaixa um pouquinho mais. Isso. Aí. Aí eu fico exercitando o pulmão assim, FIURA BANÇAMERA! Esse é o melhor. Então tá, tchau, professora. Beijo. Beijão. Luta aí! Na máscara, continua. Tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal, vamos nos despedindo agora, da professora Suzete. Semana que vem teremos mais duas lives, uma com o professor Antenor, que é coordenador do Media Lab, o NB, e vamos tocar ali em frente o projeto aí, que tá bem legal. Os convidados são chão de bola. Tchau, tchau. Tchau. Vamos desligar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.